Bom dia, queridos! Graças a Bittencourt, do canal Homem-Flor, e eu prometi pra vocês uma jardineira dos novos Astrophytons que eu trouxe pra coleção. Então, vamos montá-la? Preciso pôr a mão na terra. Muito bem. São vários Astrophytons Astéreas, e alguns outros são, na realidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Astrophytons novos. E eu vou começar por esse daqui, que tá muito bonitinho, muito bem formadinho. A jardineira já tá montada, pedras no fundo, a manta de bidim, pedras no fundo, substrato drenável com humus de minhoca. Vou tirá-lo desse substrato antigo. Não tem praga na raiz, graças a Deus! Ele tá perfeitinho. Não sei dizer se essa mancha amarelada é já um início de ferrugem, então, por via das dúvidas... Ai, peguei. Eu vou aplicar mesmo um fungicida aqui embaixo. E vou encaixá-lo, como eu sempre falo, vou fazer um buraquinho, colocar as raízes... E acomodá-lo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Não tem segredo, gente. Faz um buraquinho, encaixa, acomoda, dá aquela apertadinha em volta. Aqui... Eu acho que vocês se lembram que eu perdi um super cabuto pras coxonilhas, né? E aqui eu adquiri outro super cabuto. Aqui não tem nada de errado com as raízes. O super cabuto é um astrofitomastérias que foi desenvolvido no Japão. Olha, ele tá perfeitinho. Vou encaixá-lo. Como são cactos de crescimento lento, dá pra eu encaixar aqui do lado deste astérias comum. Aí, esse daqui é um que eu queria muito, que eu tô namorando desde o ano passado. Vocês estão vendo que ele tem verrugas? É o astrofitomikiko. Queria muito ele. Muito, muito, muito. Pois é um astrofito mais caro. Pequenininho e caro. Aqui eu também vou passar aqui o fungicida. Tem umas manchinhas aqui que eu não sei o que são. Não custa. Banho de fungicida nele. Vou colocar aqui do lado. Essa jardineira vai ficar a show. Minha segunda jardineira de coleção de astrofitons. Eu sou verdadeiramente apaixonada por esse gênero de cactos. Os cactos de cinco pontas. Cactos sem espinhos. Mas esse tem. Mas esse aqui é um ornátum. Acho que é um ornátum mesmo. Ou capricórnio. Eu confundo os dois. E o interessante dele é que ele tá em espiral. Tá parecendo um astrofito, um parafuso. Achei muito show de bola. Isso daqui quando crescer vai ficar lindo por demais. Lindo por demais. E eu vou fazer a mesma coisa. Esse gênero de cacto é um gênero muito comum de dar... Fungo ferrugem. E vou colocá-lo aqui. Do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. A mão tá ficando toda melecada, né? Aí agora eu tenho aqui alguns astérias. Que eu acho que estão todos com uma marcação diferente. Quando a gente entra no Pinterest. A gente encontra vários astrofiton lastérias. Todos eles com um desenho, digamos assim, diferente. Então eu comprei alguns. Pode ser que quando cresçam fiquem todos muito parecidos. Aqui é ferrugem. Olha esse. Não sei se eu vou... Mas enfim, eu vou fazer um... Um close pra vocês. Depois. E aí esse daqui é um outro astérias. Estão bem pequenininho. Óbvio que comprar um cacto grandão é muito legal, né? Mas quando a gente não acha... Olha como esse é diferente do anterior. Bem diferente. Não sei o que é isso, mas estou sem o inseticida aqui. Não sei o que é isso. Isso é coxonilha. Olha onde elas foram se enfiar. Vou falar, viu? É uma luta. Contra essas infelizes. Uma luta. Uma luta, uma luta, uma luta. Mas a gente não desiste. Eu não desisto. Jamais. Então mais uma. Mamãe não quer que você se suje, meu amor. É lavar as mãos. Não, mas não é questão de lavar as mãos. É de pegar a friagem. Mãe. E o último. Já estou acabando, meu bem. Mãe. 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 Queria você. Alguma coisa. Olha como você está rouquinha. Está de tênis? Não. Então vai colocar o tênis, por favor. Olha aqui. Outro com coxonilha. Meu Deus do céu. Que coxonilha. É um bichinho malvado que come a planta da gente. Deixa eu ver a planta corrida. Ele vem aqui, ó. E ele come. Ele é muito malvado. Por que ele é malvado? Porque ele come a planta. Cuidado com o álcool aqui embaixo, meu amor. Tem que dar uma pausa. Fazer uma pausa. E lavar o meu bonitinho. Olha que gracinha. Tão pititico. E já atacado pelas coxonilhas. Voltei. Dei um banho de água sanitária pura nele. Só por Deus, né? Essas coxonilhas. Vou encaixá-lo. Aqui do lado. E agora eu vou pegar o super gigante. Que eu já passei o fungicida. E vou encaixar aqui também. E vou encaixar aqui também. Ela não vai ficar muito... Essa jardineira não vai ficar muito, digamos assim... É... Organizadinha. Seria talvez mais interessante colocar o grandão no meio. E os outros menores ao redor. Mas eu quero deixar esses astrofitons bem juntinhos. Para ficar fácil da gente comparar depois com o crescimento. Pronto. Agora tem mais alguém. Gente, mas é muita carência. Muitas crianças querendo atenção nessa casa, viu? Não é mole. Não é mole. E ele quer colo. O que que foi? O que que foi? Ai. Quem veio? Dá oi. Vim dar oi para vocês, gente. Vim dar oi para vocês. Deixa eu ver a pensão da minha mãe. Sou companheiro dela. Onde ela está, eu estou também. Vai lá. Pronto. Minha jardineira está montada. Acabe mais um astérias pequenino aqui. Que assim que eu achar que eu encontrar, eu vou colocar aqui. Vou mostrar o resultado. Final. Vamos lá. Olha só como ficou. Então, esse daqui é o super cabuto. Aqui é um astérias. Aqui é o ikico. Aqui eu sempre confundo. Não sei se é o ornato ou o capricórnio. Eu acho que é o ornato. Aqui são três astérias que eu achei bem diferente a marcação deles. Esse daqui está mais semelhante a esse, mas ainda assim são diferentes. E tem esse grandão aqui, ó. Tem mais de três dedos de altura. Que também está bem bonitão. E aqui ainda cabe mais um. Muito bom. Agora ela vai ser adaptada ao sol. E muitíssimo bem cuidada, com muito amor e carinho, para que eles cresçam e ficam maravilhosos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha coleção de astrofitons. Ai, esse grandão está bambu. Vamos colocar mais substrato ao redor. Meu grandão está bem bambu. Espero que vocês tenham gostado da minha coleção de astrofitons. Minha segunda jardineira dos cactos lindos e charmosos e poderosos que existem nesse mundo. Tem uma outra coisa, uma outra novidade para mostrar para vocês. Que eu não sei se o vídeo já foi ao ar ou não foi. Enfim. Cacto cor-de-rosa. Olha que coisa linda. Essa é uma unidade um pouquinho mais velha que eu consegui, com muito custo, trazer para a coleção. Está aqui. Bonitão. Lindo e maravilhoso. E eu tenho deles pequenininhos à venda. Caso algum de vocês queiram, só me bater um zap. Se gostam de astrofitons também, só me bater um zap. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!